Então, pessoal, eu acredito que a dúvida que vocês têm é nessa questão aqui, né, ainda sobre processos da tabela apresentada anteriormente, que é essa aqui, né, a gente tem essa tabela aqui de processos, que ele indica, são três processos que chegaram, aí aqui tem a duração, quanto tempo cada processo precisa usar a CPU para que seja concluído, e depois tem o tempo de chegada de cada processo, né, então a gente tem essa tabela aqui, e aí a questão é a seguinte, ainda sobre os processos da tabela apresentada anteriormente, assumindo um quanto, um quanto é esse intervalo de tempo que eu falei, né, que se a gente tiver um sistema que é preemptivo, cada vez que passa esse tempo desse quanto, né, o clock, o relógio vai mandar uma interrupção de hardware para que o escalonador seja chamado e que possa escolher outro processo para executar, né, para que ele alterne, a execução de um processo para outro, para dar a sensação de que todos estão progredindo ao mesmo tempo, tá? Assumindo o quanto de duas unidades de tempo, e que dois processos têm o mesmo tempo restante, e também assumindo que, se dois processos têm o mesmo tempo restante, o que chegou primeiro tem preferência, qual o tempo de retorno médio para esses processos, considerando o algoritmo o menor tempo restante primeiro? Considere que o tempo para mudança de contexto é desprezível, né, mudança de contexto é o que precisa ser realizado quando o escalonador resolve mudar a execução de um processo para outro, né, estava executando o processo 10, e o escalonador foi chamado, e o escalonador agora acha que deve executar o processo 120. Então, é preciso que, inclusive, isso é feito com a ajuda do hardware, as informações sobre a execução naquele processo 10 que vai ser interrompido, que elas sejam salvas, né, na tabela de processos, para que, e que as informações de processo 120, que é o que vai voltar a ser executado, sejam restauradas lá, na CPU, nos registradores adequados, para que esse processo 120 volte a rodar, né, isso? Então, aqui nessa questão, essa mudança de contexto, que na vida real, ela vai demorar alguns, sei lá, poucos milissegundos, ou até menos do que isso, porque muito é feito em hardware, é, aqui nessa questão ela é desprezível, tá certo? E aí, eu tenho aqui uma, aqui a questão, né, aqui a tabela, né, tem o processo P1, P2, P3, a duração, os tempos de chegada, e aí aqui eu fiz aqui o tempo passando, né, só para ficar mais fácil a gente ver. Então, o que acontece é que, quando a gente tem, no tempo, assim que inicia o tempo, né, a gente só tem o processo P1, que já chegou, né, os outros processos não chegaram ainda. Então, esse processo P1 vai ser executado por duas unidades de tempo, né, nesse momento aqui, depois dessas duas unidades de tempo, que é o tempo do quantum, o escalonador vai ser chamado, vai ocorrer uma interrupção de relógio, o escalonador vai ser chamado, e o escalonador vai olhar a fila de processos prontos para decidir quem é o próximo processo que vai ser executado. Mas, quando ele olhar essa fila, né, esses outros processos não chegaram ainda, porque a gente está no tempo 2, o processo 2 só chega no tempo 3, e o processo 3 só chega no tempo 4. Como esses processos não chegaram ainda, a gente só tem o processo 1 pronto para executar, então ele vai ser escolhido novamente, tá? Ele vai executar aqui por mais duas unidades de tempo, que é o quantum que foi escolhido, tá? Quando chegar nesse tempo 4, esse processo 1 vai ser interrompido, né, porque vai haver uma interrupção de relógio, o escalonador vai ser chamado, e agora, quando o escalonador olhar a fila de processos prontos, ele vai ver que já tem mais dois processos lá, né? Tem esse processo 3, que tem, que chegou no tempo 4, e que tem que executar por uma unidade de tempo só na CPU, e tem esse processo 2, que chegou no tempo 3, e precisa de 4 unidades de tempo para ser executado. E aí, o escalonador de processo, como ele está operando pelo menor tempo restante primeiro, né, Quem é que tem o menor tempo restante? É o 3, porque com mais uma unidade de tempo, ele conclui o seu processamento. Então, ele vai escolher o processo 3 para ser executado. O processo 3, né, ele nem vai executar pelas duas unidades de tempo, então, quando ele terminar o escalonador de processo, ele termina aqui no tempo 5, ele executa por uma unidade de tempo, né, e ele termina no tempo 5. O escalonador de processo vai ser chamado novamente, quando ele olhar a fila de processos prontos, ele vai ver dois processos, né, ele vai ver P1 e P2. E ambos vão faltar, vão ter 4 unidades de tempo para ser concluídas, né, P2, porque P2 ele nunca executou, mas ele já era um processo que precisava de 4 unidades de tempo para ser concluído, e P1, que precisava de 8 inicialmente, ele já executou por 4 unidades de tempo. Então, agora ele precisa de mais 4. Então, se a gente observar, nesse momento 5 aqui, a fila de processos prontos, vai ter esses dois processos. Como no anunciado da questão, a gente viu que o escalonador, no empate desse, né, que os dois processos que estão lá, ambos, têm o mesmo tempo para terminar, né, eles requerem o mesmo tempo de CPU para terminar. Então, nesse caso, quem vai ganhar é o processo que chegou primeiro, né, então vai ser o processo 1 que vai voltar a rodar, o processo 1 vai voltar a rodar, ele vai executar por mais de 2 unidades de tempo, o escalonador aqui vai ser chamado, quando o escalonador vai ser chamado aqui, ele vai olhar a fila de processos prontos. Quem é que vai estar lá? O próprio processo 1, faltando 2 unidades de tempo para ser concluído, e o processo 2, faltando 4 unidades de tempo para ser concluído. Então, o processo 1 vai ser novamente escalonado, e aqui nesse tempo 9, ele vai terminar. Quando ele terminar aqui, o escalonador de processo vai ser chamado, o escalonador vai ver que só tem um processo pronto para rodar, e vai escolher esse processo para rodar, que é o processo 2, você precisa de 4 unidades de tempo. Vai executar por 2 unidades de tempo, vai ocorrer aqui, né, nesse tempo 11, uma interrupção de relógio que vai fazer com que o escalonador seja chamado, o escalonador vai ser chamado, e vai ver que na fila de processos pronto, só tem esse próprio processo pronto, e vai colocar ele para rodar novamente, tá? Então, o processo 1, ele terminou no tempo 9, né, então o tempo de retorno do processo 1 é 9, concordam? 9. Vou colocar aqui. O tempo de retorno do processo 2 é quanto? Ele terminou no tempo 13, e ele chegou no tempo 3, né, então é 10, não é isso? E o tempo de retorno do processo 3, né, ele terminou no tempo 5, e ele chegou no tempo 4, Então, o tempo de retorno dele é 1, concordam? Então, a gente precisa, para ver a média, somar isso, dividir por 3, e aí a gente vai ter esse valor aqui, que quando a gente arredonda, né, vai ficar o 6,67 na resposta. Ok? Resumo da ópera, a minha primeira resolução estava certa e o questionário é que estava errado. É, eu não avisei a vocês, pedi desculpa lá. Mas depois eu fiquei em dúvida, porque eu comparei com outros colegas meus, aí cada um tinha botado...